Vamos aprender como bloquear a indexação de um post ou página do WordPress no Yoast SEO. Essa sugestão de aula veio de um aluno aqui no canal e é uma satisfação atender o pedido dos meus alunos. Por isso, se você tem uma dúvida, uma sugestão ou uma pergunta, deixa nos comentários. Eu respondo todas e as melhores ganham vídeos como este. Aproveite para fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações e ajudar o E-Conectado a crescer cada dia mais. Eu quero aproveitar e deixar aqui as minhas boas-vindas e os meus votos de bons estudos para todos os novos alunos que estão chegando no canal. Neste vídeo, eu quero falar com você sobre esse processo de bloquear um post ou uma página no Yoast SEO. E antes de começar a falar, eu preciso explicar o contexto que você deve utilizar esse recurso, porque ele pode te ajudar a deixar uma página que não é tão importante, que não deve aparecer nos resultados de busca oculta, mas se você utilizar da forma incorreta, também pode prejudicar muito o SEO do seu projeto. Sendo assim, vamos entender em qual situação você vai fazer esse bloqueio de indexação. Normalmente, a gente configura o Yoast SEO, e aqui você pode utilizar qualquer outro plugin de otimização para também trabalhar com essa lógica, mas normalmente a gente configura esses plugins para indexar os posts e páginas do nosso site WordPress. É o padrão de se trabalhar, não tem um motivo comum onde você não quer que os posts apareçam, a não ser que faça parte da sua estratégia. Via de regra é isso, todos os posts e páginas vão aparecer. Mas, imagina a seguinte situação, você tem uma página de contato, onde está o formulário de contato do site, as pessoas vão preencher e elas vão ser redirecionadas para uma outra página, chamada mensagem enviada, confirmação de contato. Algo nesse sentido, apenas para a pessoa saber que o que ela preencheu ali foi enviado, às vezes a pessoa coloca um agradecimento, informa um prazo para essa mensagem ser respondida. A gente até chama esse tipo de página de página de confirmação de contato. Muita gente utiliza também landing pages, como página de vendas, página de confirmação da venda, alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de página é um perfeito exemplo de quando você pode usar o recurso de bloquear a indexação, porque, às vezes, acontece o seguinte, essa página dificilmente vai aparecer lá nos resultados de busca quando alguém procurar o nome do seu site, quando alguém pesquisar um termo de busca que você está bem ranqueado, porque é uma página que não costuma ter muita relevância. Mas, se a pessoa pesquisar da seguinte forma, contato mais o nome do seu site, mais o nome do seu domínio, facilmente ela vai encontrar, porque o Google vai entender que ela quer justamente esta página. Aí, sim, pode acontecer um problema. A pessoa pode clicar nessa página de confirmação, achar que já enviou alguma mensagem de alguma forma, ou então não conseguir entender como o site funciona, e até mesmo desistir de entrar em contato com você. Pode gerar um prejuízo, você pode perder uma venda e até um futuro comprador. Esse é um exemplo bem legal de se trabalhar. Você não deve ter essas páginas indexadas, até porque algumas possuem um script ali que, cada vez que a página é carregada, vai gerar uma ação de venda no seu Analytics, na sua ferramenta de métricas. Então, se a pessoa ficar acessando aquilo ali, vai gerar várias ações, vários page views, e vai dar a impressão que o site está vendendo muito e não são vendas reais. São acessos que estão acontecendo e gerando esses dados incorretos. E, claro, tem as situações onde você não vai utilizar um post que você quer que apareça no setor dado de busca, uma página onde você vai listar os serviços, vai listar os recursos, as informações sobre a sua marca, vai listar a página sobre quem é você, dependendo do caso, pode ser um site, um blog pessoal, a página onde você tem um formulário para a pessoa preencher, pode não ser a página de contato, mas uma página de conversão, uma página de pedido de orçamento. Normalmente, essas páginas devem aparecer nos resultados de busca. Eu sei que muita gente não gosta quando o vídeo tem uma explicação, a pessoa já quer ir direto para a parte do tutorial, mas esse pedaço que eu falei é muito importante para que você saiba quando utilizar o recurso. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, aqui no YouTube, na Hotmart, no inconectado.com.br, lá na bluecursos.com também, não é porque eu estou mostrando que eu estou fazendo um vídeo que o seu site necessariamente precisa utilizar aquela solução, aquele recurso que eu estou mostrando. Não é dessa forma que funciona. Você tem que avaliar e entender o que faz sentido para o seu projeto e daí sim tomar uma decisão correta. É exatamente essa que eu estou falando aqui no vídeo. Vai ter muita gente que vai assistir, vai achar o conteúdo legal, nossa, legal e tal. Já deixa o seu joinha aí também para ajudar o canal. Mas vai pensar o seguinte, é um recurso que agora eu não preciso. É um recurso que neste momento eu não vou utilizar. Eu sei como funciona e eu aprendi, mas eu não vou bloquear nenhum post, eu não vou bloquear nenhuma página. Por outro lado, vão ter pessoas que vão assistir o conteúdo, vão aprender também e vão pensar o seguinte, nossa, é exatamente isso que eu precisava e é exatamente isso que eu vou fazer porque eu tenho várias páginas que se enquadram no cenário que ele falou. Combinado? Agora sim, nós vamos para o tutorial que ele é muito simples. Com dois cliques você resolve essa questão. Eu quero começar mostrando para você o Sitemap XML do Yoast SEO. Aqui no canal tem um vídeo super legal que eu ensino você a criar esse projeto aqui. E ele está dividido o conteúdo por categorias. Ele foi dividido dessa forma, já é uma configuração padrão do Yoast. Temos aqui a parte de posts, páginas e categorias. Tudo que tem aqui de posts vai ser listado dentro daquela URL. Tudo que tem de páginas vai ser listado dentro desta e tudo que tem de categorias dentro dessa URL. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma página que eu não quero que apareça aqui no Sitemap. Se você configurou o Yoast SEO para uma configuração padrão de mostrar todas as páginas, essa página também está aparecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou clicar aqui em Page Sitemap e eu tenho a nossa página Contato Mensagem Enviada. Tem a nossa página de exemplo, tem a nossa página de contato, a nossa página de serviços, a nossa página aqui com os serviços, a descrição de cada um dos serviços. E neste cenário, qual dessas páginas faz sentido eu remover aqui do meu Sitemap? É a página de mensagem enviada, porque a página de contato é importante. Eu quero que as pessoas entrem em contato com o meu site. Com isso, a página Mensagem Enviada é uma forte candidata para a gente bloquear lá nos resultados de busca do Google e outros buscadores. Eu vou acessar o WordPress, a gente vai aqui no menu de páginas, todas as páginas. Essa configuração, ela precisa ser feita individualmente. Ou seja, se você tem 10 páginas que você não quer que apareça lá nos resultados de busca, você tem que fazer isso 10 vezes. Se você tem 10 posts que você não quer que apareçam, a mesma coisa. Porque no geral, como eu já falei, o correto é que tudo apareça, exceto aquilo que você marque individualmente para não aparecer. Vamos pegar aqui a página de mensagem enviada. Eu vou clicar em Editar. Nesta página, a gente vai trabalhar aqui com as configurações do Yoast SEO. Como eu tenho pouco conteúdo, ele já apareceu aqui em cima. Mas se você acessar um post com muita coisa, vai estar lá para baixo. É preciso rolar a página até chegar aqui. E eu vou trabalhar com a aba Avançado, aqui dentro da caixa de otimização do Yoast SEO. Claro, você precisa ter o plugin instalado no WordPress. Vou clicar em Avançado. E olha que interessante essas duas opções. Permitir que os mecanismos de busca e de pesquisa mostrem a página dos resultados de busca. Ele está marcado como sim. O que significa isso? Significa que a sua configuração padrão do Yoast é para mostrar todas as páginas que você tem no site. Mas, se eu vir aqui e marcar não, ele vai manter todas as outras, como já estão, configuradas para sim. E esta aqui, ou seja, apenas a página mensagem enviada vai sair lá do sitemap e não vai ser mais indexada. Eu poderia também marcar sim para ele permitir a indexação dessas páginas. Mas tem um detalhezinho aqui que pode parecer que não tem significado nenhum, mas ele é importante. Qual é a diferença entre esse sim e este aqui? Este primeiro vai herdar a configuração do Yoast lá da parte de configuração. Aqui no canal tem um vídeo também ensinando como configurar o Yoast. Vale muito a pena você assistir a essa super videoaula. Se eu deixar assim, marcado com a permissão e dizendo aqui que é o padrão para as páginas, se um dia eu voltar lá nas configurações do Yoast e pedir para ele não indexar mais as páginas, essa configuração aqui vai mudar para não, porque ela está herdando a configuração padrão. Então, é a mesma coisa que você disser o seguinte para o Yoast SEO. Faz essa configuração padrão em todas as páginas. Não interessa o que for e as páginas vão receber essa configuração padrão. Agora, se você marcar aqui como sim, você está passando outra informação. Você está dizendo o seguinte, independente da configuração do Yoast, esta página aqui eu quero como sim. Então, se você colocar lá que por padrão não é para indexar as páginas, essa daqui ainda vai aparecer no sitemap.xml e vai ser indexada nos resultados de busca dos buscadores. Entendeu? Parece que é a mesma coisa, mas não é. É a mesma lógica que a gente vai utilizar aqui para o não. Você está colocando o não, então, independente da configuração padrão do plugin, nesta página especificamente, a configuração é não. Não importa se lá está sim ou não. Nesta página de mensagem enviada, é não. E ponto. Quando você marca não e atualiza ou salva, você está adicionando lá no código HTML desta página, uma tagzinha, uma metatag com o termo noindex. Isso significa que quando um dos robôs de busca do Google lê essa página na internet, ele vai entender o seguinte, opa, essa página não é para aparecer nos resultados de busca porque ela tem a tag noindex. Então, eu não vou listá-la lá nos meus resultados. Mas pode acontecer o seguinte, se a página contiver links, vai estar lá a tag follow, que é para ele seguir os links desta página. Por quê? Porque aqui abaixo eu estou dizendo o seguinte, os mecanismos de busca, de pesquisa, devem seguir os links nesta página. Os mecanismos de pesquisa, na verdade, eu falei errado. Devem seguir os links nesta página. A configuração padrão é sim. Então, lá na metatag vai estar escrito o seguinte, noindex.follow. Ou seja, não indexa, mas siga os links desta página. E quando você deve colocar o não? Você tem que avaliar quais são os links desta página e se faz sentido ou não o buscador segui-los. Por exemplo, você tem uma página onde você vendeu uma publicidade. Muita gente não gosta que os buscadores sigam esses links. Você pode marcar aqui o não. Você tem uma página onde os links não são muito confiáveis. Leva aí para alguns sites estranhos, algumas coisas assim. Você também pode marcar não, porque isso, inclusive, pode prejudicar a reputação do seu projeto. No mais, se você leva para um post, leva para uma notícia em um portal, leva para um outro site seu, é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo confiável, não tem nenhum problema, não tem nada de legal acontecendo ali, você pode deixar marcado com o sim tranquilamente. Mas, para fins de exercício, eu vou marcar aqui como não. E com essa configuração de não permitir a indexação e não permitir que os mecanismos sigam os links, lá na metatag do HTML desta página vai estar escrito da seguinte forma. No index, no follow. Ou seja, não indexa e não siga os links. Essa é a configuração que você está fazendo aqui. Tudo configurado, eu vou clicar aqui no botão atualizar. Atualizado com sucesso e, claro, a gente precisa confirmar se saiu lá do nosso sitemap. Eu vou voltar aqui e acessar e olha que legal, saiu do sitemap. Mas tem uma coisa, saiu do sitemap e dos resultados de busca? Não saiu, pois é. Pode levar vários dias, semanas e até meses para um buscador remover essa página. Sim, é verdade, pode demorar todo esse tempo. Se você tem uma página que realmente não deveria aparecer nos resultados de busca, talvez aí é uma página de login, seja um post com informações que só as pessoas que acessam o seu site podem ter acesso, seja um conteúdo aí que vazou de alguma forma, que não deveria aparecer, você pode entrar. Eu vou utilizar aqui um exemplo do Google, que é uma ferramenta que a gente fala o tempo todo aqui no canal, que nesta ferramenta existe uma opção para você remover a URL que está indexada. Então, se aparecer uma página que não deveria lá nos resultados de busca, o simples fato de você proibir a indexação não vai removê-la. É preciso que o robô de busca faça novamente uma varredura no seu site e remova esse conteúdo e vai demorar esse tempo que eu já falei. Aí você pode copiar a URL, vai lá no post, vai lá no seu site, copia a URL, acessa o Google Shares Console, seleciona a propriedade do seu site, caso você tenha várias, vem aqui no menu remoções e clica em nova solicitação. Aqui você vai colocar a URL, precisa ser a URL completa, a HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra, o seu site, ponto com, ponto BR, barra, o nome da página, tudo certinho. Você cola o link aqui, deixa essa opção marcada, remover somente este URL, que é o mais correto de se utilizar, clica em próxima e ele vai avançar para você fazer uma confirmação. Assim que você fizer isso, os robôs já vão começar a trabalhar e normalmente, pelo menos nos testes que eu fiz, em algumas horas, às vezes de um dia para o outro, dependendo do horário que você faz a solicitação, a página já é removida lá dos resultados de busca do Google. Outros buscadores, para citar um exemplo, o Bing também possui esse tipo de ferramenta, mais ou menos com a mesma lógica, se você achar interessante eu posso fazer um tutorial mostrando tudo isso aqui no canal. E um registro muito rápido, que eu não me lembro agora se eu falei ou não, mas eu não mostrei como fazer isso lá nos posts, porque é exatamente a mesma coisa, é só você abrir o post, ir lá na opção de edição, ir na caixinha do Yoast e marcar se você quer a indexação ou não e se você quer que siga os links ou não. Eu não vou fazer isso porque o vídeo vai se estender mais ainda e é um conteúdo todo repetido. Neste vídeo você aprendeu como bloquear a indexação de posts e páginas no Yoast SEO, no Sitemap e também como remover do Google Shorts Console. Quer continuar aprendendo cada vez mais com e conectado? Então faça a sua inscrição no canal, é muito simples, rápido e grátis, você não paga nada para se inscrever, clica aqui abaixo no botão inscrever-se e claro, faça a ativação das notificações. Assim, sempre que um conteúdo novo for postado, você recebe uma notificação no desktop ou no celular. Tem muita gente chegando no canal, eu sou muito grato a todos vocês, agradeço cada um que está se inscrevendo no canal e eu quero também a sua inscrição. Um forte abraço, bons estudos e continue aprendendo!